A Copa do Mundo para nós no Brasil representa simbolicamente um espaço de crescimento social, de crescimento político, muitas obras, muitas melhorias foram feitas em função dessa Copa. Eu sou de uma geração que não vi Copa do Mundo no Brasil, então assim, para a nossa geração, essa Copa é super bacana a gente poder receber essa Copa no nosso estado, na nossa cidade e no nosso país. Eu penso que a Copa vai deixar um legado muito bom, porque durante todo o processo de construção, preparando o Brasil para recebê-la, houve melhorias na mobilidade urbana, houve melhorias nos estádios, houve melhoria financeira, houve crescimento econômico, muitos trabalhadores participaram deste processo, lugares onde não tinha um estádio como lá em Belém do Pará. Imagina, não é isso? Belém do Pará, um estádio em Manaus, para receber a Copa do Mundo, e que dá uma visibilidade grande para aquele estado que precisa, politicamente falando. E ali está o berço, né gente? A nossa vegetação, a nossa água, a nossa sobrevivência, o nosso ar, concentrado naquela região do Amazonas. Então, eu penso que é a Copa do Mundo que venha a nossa vitória, e com ela também vem a vitória da nossa presidenta. Copa do Mundo que venha a nossa vitória,